A maturidade emocional é importante para que possamos manter relacionamentos saudáveis. Maturidade tem pouco a ver com a idade e muito com as formas de agir e pensar. Existem muitas pessoas jovens e maduras, o que significa que elas tendem a se comportar e a refletir sobre a vida de maneiras psicologicamente saudáveis. Para descobrir seu nível de maturidade emocional, aqui vão as seis características mais presentes nessas pessoas. Você assume responsabilidade pelas suas ações. Qualquer pessoa pode cometer erros de vez em quando, mas quando você reconhece que errou, tende a admitir ou a colocar a culpa nos outros. Se é uma pessoa emocionalmente madura, você sempre tende a assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Você imediatamente presta contas sobre as consequências dos seus atos. Você sabe se colocar no lugar dos outros e é capaz de ver uma mesma situação sob outros pontos de vista e assim entender como a outra pessoa se sente. Quando se tem maturidade emocional, você consegue ter empatia, calçar os sapatos do outro e, dessa forma, não apenas ajuda os demais quando eles precisam, mas também compartilha de suas alegrias e conquistas, o que faz de você uma pessoa altamente capaz de se relacionar com todos. Quem tem maturidade psicológica consegue mostrar suas fragilidades e pedir ajuda quando precisa. Você reconhece seus pontos fracos e aceita pedir ajuda ou considera que isso é simplesmente um sinal de fraqueza? Saber pedir ajuda quando é necessário é um sinal de força e maturidade. Desenvolver a habilidade de reconhecer quando se precisa de ajuda é algo que exige prática, mas é extremamente recompensador no longo prazo. Você sente e expressa a gratidão mesmo nas horas difíceis? Ser capaz de refletir sobre seus problemas pessoais e expressar gratidão pela ajuda recebida é um sinal de maturidade e humildade. Independente das circunstâncias que esteja enfrentando, você consegue ver o lado bom e o lado ruim. Você sabe que, às vezes, precisa encarar as amarguras da vida e, assim, consegue reconhecer e ser grato pelas coisas boas. Expressar gratidão é uma excelente forma de construir relacionamentos fortes e lidar com as adversidades. Você está aberto a aprender coisas novas. Pessoas emocionalmente maduras são sempre curiosas e inclinadas a aprender. Elas apreciam toda a diversidade de coisas que não sabem e demonstram respeito por diferentes opiniões enquanto formam as suas. Aprender coisas novas é extremamente benéfico para se viver uma vida significativa e bem conectada com as pessoas no seu entorno. Você pensa bem antes de agir ou de reagir às situações? A pessoa emocionalmente madura frequentemente para para pensar sobre as situações e considerando todos os elementos envolvidos em vez de reagir ao sabor dos sentimentos. Essa pausa te dá a oportunidade de entender os sentimentos e pontos de vista de ambos os lados. Desenvolver essa capacidade de ponderação exige muita prática mas quando ela é usada de forma eficiente traz resultados muito positivos em relação a todas as coisas já mencionadas nesse vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto